Aqui a poesia chama-se Direitos Humanos ou Humanos em Direitos? E diz assim, 10 de dezembro, 1948, numa sexta-feira, os direitos humanos é declarado, diante das atrocidades e das guerras, o mundo consegue esse legado. A invasão feita pela Europa no Brasil, levando nossas vidas e riqueza dos povos originários indígenas, protetoras, defensoras da natureza. As violações dos direitos humanos ali já existiam. Portugal, os indígenas tentou escravizar. Houve muitas lutas e resistências e outros povos foram buscar a lei mar. Falo da África, da população negra, que eram livres em suas nações e foram trazidas em navios negreiros. Hoje em dia no Brasil é as prisões. 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a lei áurea, a tal libertação. Mas que libertação? Que fomos jogados nas ruas do império, sem casa, sem direitos, sem terras, sem alimentação. A escravização neste Brasil não findou. Veja o salário mínimo não participando. Seja pop negra, seja pop rua, entre num shopping, num mercado. Há sempre alguém te vigiando. Todo o movimento pop rua no Brasil, onde 67% dela é a negra população. Ela é reflexo dos processos históricos. Herança maldita dessa escravização. O genocídio racista bolsovírus. Bolsonaro, falando do quilombola nosso irmão, ele pesava sete arrobas, não serve pra procriar. Facínora, destrói vidas, etnias e a nação. Fim da estabilidade da classe trabalhadora e fim do bolso da família. O desgoverno federal exalta armas, alimenta a corrupção. Sua quadrilha. Usa a Bíblia enquanto proteção e escudo. Conhecereis a verdade e ela te liberta. Tará, sepulcro caiado, raça de víboras. Abre a boca, a mentira é o que sai de lá. A pandemia da Covid-19 escancara as igualdades humanas e sociais. Aumento da fome, da luz e gasolina. Fila do osso, aumento da população em situação de rua. Do preço do gás. Em tempos de guerra, lutar é preciso. É muito importante estar na luta como você. Na luta contra as opressões, opressoras e opressores. É lutar, resistir e vencer. A função De cometa arrasante E brilho constante E roupa elegante Eu vou pra rua, a vida é um estante Eu vou pra rua, a vida é um estante E douкая é um estante Eu vou pra rua, a vida é um estante E douToo É um estante Eu vou pra rua, a vida é um estante